Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita Andrade, professora do mini grupo 2 do 6 Ciranda Cirandinha. Crianças, família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Enquanto nós não podemos estar juntos, a ProRita vai estar aqui trazendo vídeos, histórias, músicas, enfim, tentando levar um pouco da nossa rotina para dentro da casa de vocês. Hoje a ProRita trouxe uma fábula, Zeus e o camelo. Zeus é um deus, uma pessoa muito importante. E o camelo é um animal que vive no deserto, ele só vive no deserto em lugares muito quentes. Então, crianças e família, sabe o que aconteceu? O camelo, ele sentia inveja do touro por causa dos seus belos chifres. Então, ele foi pedir a Zeus que também lhe desse um par de presente. Zeus, indignado por achar o camelo ingrato, já que era grande e forte, resolveu não dar os chifres que ele tanto queria e ainda o castigou cortando suas orelhas. Por isso que o camelo tem as orelhas pequenininhas e cortadas, por causa da inveja. A inveja não é uma boa conselheira. Não devemos ter inveja de nada de ninguém. Tá bom, crianças? Agora a ProRita trouxe duas músicas para vocês. A Pro espera que vocês gostem bastante. A primeira música é O Galo Já Cantou. Vamos ouvir essa música? O Galo Já Cantou. Vamos ouvir essa música? O Galo Já Cantou. Vamos ouvir essa música? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Na manhã de sol, o galo já cantou. Na manhã de sol, o galo já cantou. É no dia frio, te faz a gemela. O Galo Já Cantou. Na manhã de sol, o galo já cantou. Na manhã de sol, o galo já cantou. Na manhã de sol, o galo já cantou. É no dia frio, te faz a janela. É no dia frio, frio na janela. É no dia frio, frio na janela. É no dia frio, frio na janela. É no dia frio. dessa música, tá? Que a Prorita colocou pra vocês, do galo. Agora nós vamos ouvir uma música, a da tartaruga. A tartaruga é aquele bichinho que anda bem devagarzinho, bem devagarzinho, tá bom? Vamos ouvir? Só um momento. Eu sou uma tartaruga e posso tudo devagar O meu caço é muito duro e o meu rio é escuro onde eu vou pra descansar Eu sou uma tartaruga e posso tudo devagar O meu caço é muito duro O meu rio é escuro onde eu vou pra descansar Estou uma tartaruga Estou a outra E os meus pés ficam bem corredinhos Minha cabeça alvoa Uma tartaruga que eu sou que eu sou que eu sou Eu sou uma tartaruga Uma tartaruga que soa tudo devagar O meu caço O meu casco é muito duro O meu casco é muito duro O meu casco O meu casco é muito duro Uma tartaruga Uma tartaruga Eu espero que vocês tenham gostado da nossa vivência musical Tenham gostado da nossa fábula E lembre-se crianças não devemos ter inveja de ninguém Tá bom? A Pro Rita vai ficando por aqui Um beijo pra vocês Um beijo família da Pro Rita Tchau, tchau Tchau